Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Quatro dias da Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Os dados são preliminares e mostram redução no número de acidentes, feridos e mortos. O repórter Paulo La Sálvia tem os números da PRF. Paulo, é com você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. As reduções foram justamente nessa ordem que você falou, Roberto. 16% de redução no número de acidentes no feriado da Semana Santa deste ano, em comparação ao feriado da Semana Santa do ano passado. 13% de queda no número de feridos no feriado da Semana Santa de 2017, em relação ao feriado de 2016. E 1% de redução no número de mortes nos quatro dias de Páscoa deste ano, em relação aos quatro dias de feriado do ano passado. No ano passado, foram 83 óbitos computados pela Polícia Rodoviária Federal nas principais rodovias federais do país. E neste ano, 82 óbitos. Um dado negativo é que mais do que 40% dessas mortes foram concentradas ontem, no domingo, quando as famílias voltavam do feriado de seus passeios para suas casas. A Polícia Rodoviária Federal também fez mais alguns registros. 60 mil condutores foram autuados em flagrante por dirigirem acima da velocidade prevista na via. E 5,8 mil condutores também foram autuados em flagrante por ultrapassarem em locais perigosos, proibidos. Duas imprudências que podem levar a acidentes feridos e mortos. Já um dado positivo desse balanço da Polícia Rodoviária Federal é que mais de 42 mil pessoas, condutores, motoristas no país, passaram por processos e ações de conscientização e educação no feriado da Páscoa. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E mais da metade da população está com peso acima do recomendado. Quase um quinto dos brasileiros está obeso. A boa notícia é que o consumo de frutas e hortaliças aumentou, assim como a prática de atividades físicas. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Para alguns, cuidar da saúde já virou rotina. Eu vim fazer caminhada no parque para pegar a vitamina D. Acordo, tomo meu café e primeiro meu exercício físico, minha caminhada. Depois eu vou fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Mas manter uma vida saudável com alimentação balanceada e prática de exercícios físicos ainda não é uma realidade para todos. É só comer, dormir e engordar. Em 10 anos, a obesidade cresceu 60% no Brasil. Dados do Ministério da Saúde alertam para o alto número de jovens obesos. Mais da metade da população já está com peso acima do recomendado. O excesso de peso, o consumo de alimentos processados e o sedentarismo impactam no avanço das doenças crônicas no país. Em 10 anos, o percentual de brasileiros com diabetes aumentou 61,8%. Passou de 5,5% em 2006 para 8,9% no último ano. Também cresceu o percentual de brasileiros diagnosticados com hipertensão, de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016. Apesar dos números negativos, a pesquisa aponta que os brasileiros estão começando a incluir o exercício físico no dia a dia. A quantidade de pessoas que praticam atividade no tempo livre aumentou. Em 2009, o indicador era pouco mais de 30%. Em 2016, subiu para 38%. Para o Ministério da Saúde, o combate à obesidade e as doenças crônicas é prioridade do governo federal. Temos buscado fazer campanhas de atividade física e alimentação saudável. São os pontos que poderão reduzir o número de diabéticos e de hipertensos ao longo do tempo. Nós temos identificado mais doentes, mas o número de mortes, ao final, tem sido menor. Então, representa o objetivo alcançado pela política de saúde. O Ministério da Saúde também adotou metas internacionais para frear o crescimento do excesso de peso e da obesidade. O país assumiu o compromisso de reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na população adulta até 2019. A nutricionista, Betânia, explica como é possível administrar a correria do dia a dia e se alimentar de forma saudável. Tentar tomar mais água, evitar tudo realmente que é industrializado. E assim, é fácil. Vamos levar os alimentos para o trabalho, para depois da academia, de manhã até a noite. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas entrevistou por telefone mais de 53 mil pessoas com idades a partir de 18 anos. Os dados foram coletados entre fevereiro e dezembro de 2016 em todas as capitais e também no Distrito Federal. E olha só, a qualidade da merenda escolar tem influência direta na aprendizagem em sala de aula. E para que as crianças apreciem ainda mais esse momento, um concurso está incentivando merendeiras a fazerem receitas mais saudáveis e gostosas. Quando vai chegando a hora da merenda, o aroma que vem da cozinha toma conta do refeitório da escola. E esse cheiro já antecipa o sabor da comida preparada com muito carinho. Muitas vezes as crianças trazem lanche de casa, ele trazem salgadinho, ele trazem uma balinha, trazem um biscoito recheado. Isso não é lanche. Lanche é uma comida saudável. Bom, nós estamos com um problema para mostrar essa reportagem, mas nós vamos começar novamente. Acompanhe. Quando vai chegando a hora da merenda, o aroma que vem da cozinha toma conta do refeitório da escola. E esse cheiro já antecipa o sabor da comida preparada com muito carinho. Muitas vezes as crianças trazem lanche de casa, ele trazem salgadinho, ele trazem uma balinha, trazem um biscoito recheado. Isso não é lanche. Lanche é uma comida saudável, como a que serve fruta, serve um arroz, serve um feijão, serve uma salada. E isso não passa despercebido pelos alunos. Os pequenos já elegeram até os pratos favoritos. Para reconhecer o trabalho saboroso desses profissionais, o Ministério da Educação lançou a segunda edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Vão ser selecionados os melhores pratos por região, que além de gostosos, também incentivem hábitos saudáveis de alimentação. Eu acho excelente essa iniciativa, porque além dela promover, ser uma estratégia de educação alimentar e nutricional, ela incentiva os cozinheiros, os merendeiros a ter um olhar mais voltado para o preparo mesmo, mais saboroso dos alimentos. As inscrições podem ser feitas no site do concurso até o dia 26 de maio. A escolha das melhores receitas será feita em quatro etapas, eliminatória, estadual, regional e etapa nacional. Os primeiros colocados de cada região receberão um prêmio no valor de 6 mil reais e uma viagem internacional. O concurso foi lançado na mesma data que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, completa 62 anos. Graças a ele, são servidas em escolas de todo o Brasil 50 milhões de refeições por dia. E em 2017, o governo federal aumentou em 20% os repasses para a merenda escolar aos estados e municípios. O total de investimento chega a 4 bilhões de reais. Dinheiro que vai garantir a alimentação saudável para que essas crianças tenham energia para aprender cada vez mais. Você faz o amor, você faz com carinho, a pitada de um e a pitada do outro, né? Então, juntando tudo, a comida tem um sabor diferente. E para ver o regulamento completo do concurso, é só acessar a página melhoresreceitas.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí